Professor Baroni, que é referência em fundos imobiliários, profissional aqui da Suno, ele tem um quadro no canal dele, que é Respondendo 5 Dúvidas. E hoje eu convidei ele para vir aqui no meu canal responder dúvidas que vocês me enviaram nas redes sociais a respeito de fundos imobiliários. Já faço aquele convite para você dar um like e bota aqui nos comentários, você já investe em fundos imobiliários? Sim? Não? Por quê? E no final, eu também tenho um presentão para vocês. Baroni, tudo bom com você? Tudo bom, Tiago. Obrigado pelo convite. Esse quadro é bem legal, o pessoal adora lá esses 5 Dúvidas e a gente sempre traz informações importantes para o conhecimento do pessoal e eu quero contribuir aqui para o seu canal também. Legal. Baroni, a primeira pergunta é quais os principais indicadores para analisar em fundos imobiliários? Então, Tiago, eu sempre digo que os indicadores, eles são decisões mais, provocam decisões mais matriciais. E eu gosto também de entender a dinâmica dos fundos para que a gente possa ter decisões mais transversais. Então, é sutil a diferença, mas ela é importante. Porque os indicadores como dividend yield, PVP, o histórico do PVP, o histórico do dividend yield, veja como você já está fazendo uma pequena derivada que ajuda bastante. A vacância, mas vamos ver o histórico da vacância, o quanto aquele fundo está gerando de resultado não recorrente, mas qual é o histórico de gestão ativa desse fundo. Então, veja que para cada indicador objetivo, direto, dá para você aprofundar um pouquinho mais. Qual é o histórico de spread daquele fundo em relação às MTNBs, por exemplo, para nos guiar com base em preços e possibilidades? Qual é o histórico de valorização ou não daquele valor patrimonial? Qual é efetivamente a relação entre despesas e receitas daquele fundo? Então, os indicadores acabam nos levando a algo mais, como se fosse um retrato mesmo, como se fosse alguma coisa mais específica daquele momento. E eu gosto de aprofundar um pouquinho mais dentro de cada indicador. Então, eu citei alguns deles aqui, mas quando você coloca a palavra histórico junto de cada um desses indicadores, a tendência é que você consiga fazer uma análise um pouco menos matricial e um pouco mais transversal. E só para concluir, eu acho que tem alguns fatores muito complexos de serem pegos por esses indicadores, que é você conseguir colocar a lupa na gestão, entender o time, entender o escopo de decisões de investimentos, entender qual é o perfil de ativos que aquele gestor gosta de trazer para o portfólio. Então, tem outras questões que transcedem um pouco o simples mapa de indicadores. E antes de ir para a próxima pergunta, eu também adicionaria risco. E risco é muito difícil de você pegar só olhando o indicador. Qual é o risco do fundo A e do fundo B? Você tem que entender o que tem dentro deste fundo imobiliário. Se é um fundo de tijolo, qual é o risco deste ativo ficar vago? Isso aí depende do imóvel, depende do perfil construtivo, da localização, depende de vários fatores que você não pega só analisando o histórico de dividendos. É muito mais subjetivo, mas não é porque é subjetivo que não é importante. É muito importante você analisar o risco de um fundo imobiliário. E na hora de falar de cria, é o risco de inadimplência, que as pessoas têm que também dar uma estudadinha. Bom, Baroni, segunda pergunta. Qual é o impacto da queda da taxa de juros nos fundos imobiliários? Excelente pergunta. Juros mais baixos vai trazendo mais dinheiro para a economia, mais dinheiro na economia, as empresas vão querer expandir, as pessoas vão querer construir mais, o risco de crédito diminui. Então, mais dinheiro na economia, mais dinheiro circulando, mais PIB, porque o PIB é a referência da circulação do dinheiro. Então, isso faz com que a atividade econômica aumente, consequentemente, a demanda por espaços imobiliários aumenta. As pessoas que estavam ali com seus projetos, os grandes players de mercado que estavam com seus projetos ali na gaveta, começam também a desengavetar aquele projeto e um novo ciclo se inicia. Então, a leitura que eu tenho, Tiago, é que nesses últimos, talvez, 6 a 12 meses, a gente iniciou um novo ciclo dentro do mercado de fundos imobiliários, trazendo mais especificamente para cá, para os fundos imobiliários. Tanto que a gente já teve um bom ano em 2023, estamos começando, embora lentamente, mas também um bom ano em 2024, e esse ciclo de juros vai fazendo com que a pessoa física comece a olhar mais para produtos alternativos, para produtos estruturados. E hoje, Tiago, eu posso dizer para você que nós temos 2,6 milhões de investidores, mas esse número isoladamente, olha, quase que conecta com a primeira pergunta, esse número isoladamente diz pouco, mas quando você coloca em um contexto, veja, no ano passado, nós crescemos basicamente 500 mil, pouco mais, pouco menos, novos investidores, no momento que nós ainda tínhamos juros em dois dígitos, os juros começaram a cair, mas nós ainda tínhamos juros em dois dígitos, então nós recebemos praticamente 40, 45 mil novos investidores por mês, isso é muito significativo. E esse ano, ainda temos juros em dois dígitos, e estamos recebendo novos investidores, praticamente 100 mil novos investidores já nesses primeiros dois meses, até um pouco mais do que isso. Então, Tiago, a queda dos juros, ela impacta os fundos imobiliários, dada a atratividade do ativo do ponto de vista estrutural, pela previsibilidade dos rendimentos, e pela perda natural da atratividade em ativos de renda fixa, que passam a não mais remunerar de uma maneira assim tão, eu diria, generosa os investidores, pessoas físicas em geral. Baroni, terceira pergunta aqui, ações ou fundos imobiliários? Qual é a melhor para dividendos? Essa pergunta sempre acontece, Tiago, é até bom te ouvir, mas posso dizer uma coisa, Tiago, é uma frase curta e depois um pensamento um pouco mais longo. Frase curta, muitas vezes as pessoas começam a investir em fundos imobiliários pelo motivo errado e param de investir em fundos imobiliários também pelo motivo errado. Pensamento curto. Mas agora vamos entender um pouquinho melhor. Quando você se propõe a investir em fundo imobiliário, às vezes as pessoas querem que o fundo imobiliário seja simples de ser compreendido, ele tem uma renda muito previsível, ele distribua muita renda, ele corrige a relogio pela inflação, ele tem a baixíssima volatilidade, porque afinal de contas imóvel é seguro no Brasil, ele tem a crescimento como uma empresa que está fazendo investimentos próprios, reduzindo o payout e deixando mais dinheiro em caixa para novos investimentos. Ou seja, às vezes as pessoas querem que o fundo imobiliário entregue tudo de tudo. Ele vai ser o maratonista, ele vai ganhar os 100 metros rasos, ele vai ser o pulo em barras, salta à distância. E o fundo imobiliário não tem esse propósito. O fundo imobiliário é um ativo estruturado, alternativo, para ser realmente um gerador de renda e que vai permitir você se planejar ao longo da sua vida para que você possa complementar a sua renda. E o crescimento do patrimônio, a proteção contra a inflação, ela vai vir naturalmente dentro de uma estratégia de investimentos focada no longo prazo. E o que isso quer dizer? Selecionar bons ativos e vigiar a sua carteira, estar ali revisando a sua carteira de tempos em tempos, para que essas premissas sejam mantidas e que ao longo dos ciclos imobiliários você vai se mantendo cada vez mais próximos daqueles fundos prósperos, daqueles fundos mais prósperos e gestores mais prósperos que historicamente vêm conseguindo tomar as melhores decisões de investimentos. Então, as ações, e você entende disso muito mais do que eu, ela tem talvez algumas outras premissas, que também esbarram um pouquinho na parte de dividendos. Mas veja, quando você tem um investidor muito focado em dividendos exclusivamente, ela fica muito próxima daquilo que é um fundo imobiliário. E não é à toa que o IFIX é muito próximo do IDIV. Agora, quando você se propõe a ter empresas que você tem maior projeção de crescimento, que tem menos rendimento, menos dividendo, menos payout ali, e mais reinvestimento no negócio, você está considerando que a companhia, que a diretoria, que o CEO da companhia seja capaz de investir o dinheiro em projetos novos, diferente de quando você tem um fundo imobiliário, que aquele retorno é dado para você, para o seu bolso, e você que vai tomar as decisões de investimentos ali ao longo do ciclo. Então, eu acho que a comparação por si só, ela acaba sendo válida, porque as pessoas comparam. Quem é melhor? O Pelé, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho. É normal as pessoas compararem, mas são contextos diferentes, são situações diferentes. Enfim, a comparação é natural, mas ela não é necessariamente o modelo mais adequado para as pessoas decidirem seus investimentos. Quarta pergunta. Comprar imóvel ou fundos imobiliários? Pergunta bacana também. Tem um grau de polêmica legal nisso daí, mas eu vou simplificar para as pessoas. Se você for olhar só para o Excel, muito possivelmente você vai optar por investir em fundos imobiliários e não ter ali um imóvel próprio e ficar nos fundos imobiliários mesmo e ter a liberdade de mudar, você não ter essa necessidade ali de estar próximo daquilo que é seu, participar de assembleias de condomínio e se preocupar com o zelo ali daquele lugar, uma vez que você tem a flexibilidade de mudar o tempo todo. Quando você é proprietário de um imóvel, você tem algumas necessidades. Você tem que ter muito mais zelo no sentido de participar de assembleias, tomar decisões de reformas, de trocas de aparelhagem, de elevadores, de ar-condicionado e por aí vai. Você tem todo um cuidado. Mas o que eu quero dizer, Tiago, é que quem olha para o Excel decide ficar com os fundos imobiliários. Mas quem olha outras questões que não são necessariamente aplicáveis a todas as pessoas, que envolvem aspectos familiares, de trabalho, voltada para como aquela família está sendo construída ou como você, que está tomando a decisão de investimentos, está buscando decisões para o seu dia a dia, entre desde fazer uma academia até estar próximo de médicos, tudo isso, quando vai sendo colocado na balança, pode te levar a uma decisão de investimentos que foge completamente da matemática. Então, a decisão puramente matemática vai te levar a um resultado. Uma decisão ponderada entre matemática, família, necessidades, futuro. Não só família, primeiro grau aqui, mas também indo para amigos, tudo. Possibilidades de trabalho de outras formas. Então, a decisão, quando ela envolve outros fatores, ela talvez vai te levar a uma conclusão diferente do que todo mundo acha que é rápida. Ótima resposta. Baroni, quinta pergunta e última. IFIX na máxima, que é o índice dos fundos imobiliários, ainda temos oportunidades? Excelente pergunta. Realmente é muito contraintuitivo você falar assim, vou começar a investir em fundo imobiliário, e se a OLHA está na máxima. Só que esse IFIX na máxima, ele tem aí uma questão muito importante de ser... Na verdade, duas questões importantes de serem ponderadas. A primeira é que o IFIX considera os rendimentos dos fundos imobiliários. Então, inclusive, eu estou organizando para fazer uma live com o gestor, que a gente vai trazer algumas visões bem interessantes sobre esse tema especificamente. Quando você tira os dividendos do IFIX, o fundo imobiliário não está tão valorizado assim. Pelo contrário, ele está até com uma certa desvalorização. E quando você traz um outro componente, que é o mercado real, a economia real, os valores que estão sendo praticados hoje para você começar um prédio, começar uma nova construção, e o ciclo de investimento que você vai ter, os fundos imobiliários estão negociando, inclusive, abaixo em alguns casos, em linha com esses ativos, com esses potenciais ativos. Então, a decisão de investir na máxima, eu sei que é difícil, mas se você descer duas, três derivadas para frente um pouquinho, juros caminhando para baixo. O tijolo na vida real com alta. A inflação voltando de alguma maneira. Então, você volta a ter o PSA positivo, você volta a ter INCC, você volta a ter outras questões que impactam também a construção. No geral, as taxas médias ponderadas dos fundos de recebíveis, também em patamares melhores do que a gente viu, talvez lá em 2019, quando você tinha as taxas bem amassadinhas, hoje você ainda tem taxas bem generosas também. E por fim, como eu apontuei, tirando os dividendos, porque você está começando agora, então está na máxima para quem começou lá em 2011, mas para quem está agora, você tem que zerar esse dividendo para ter um novo ciclo aí, para você que está olhando para o IFIX agora. É isso, Tiago. Eu espero ter ficado claro os pontos. Não são fáceis essas perguntas aí. Mas você saiu muito bem, Baroni. Eu concordo com tudo que você falou. A gente preparou vários materiais sobre fundos imobiliários para quem quer se aprofundar. Nós vamos botar os links aqui na descrição. O Baroni ajudou a preparar tudo isso. E lembrando que vamos ter também o FIS Experience. Conta um pouquinho, Baroni, o que é esse evento que nós estaremos lá presencialmente ao lado de quem estiver lá. É isso aí, Tiago. O FIS Experience deve acontecer agora no dia 21 de março. Maio, inclusive o link vai estar aqui na descrição para vocês já começarem a ficar atentos com as movimentações. A gente está na fase final de montagem de grade. Tiago, vai ser muito diferente esse evento. Vai ser lá na sede da B3, em São Paulo, na Arena. Então, é um ambiente icônico, é uma atmosfera diferente. Mas a gente vai trazer temas bem interessantes, bem reflexivos. E olha, Tiago, tem um pouco a ver com o que aconteceu aqui hoje nesse vídeo nosso. Então, a gente vai trazer alguns pontos de reflexão, algumas dúvidas, alguns anseios que os investidores vêm carregando. Eu acho que é o nosso papel, Tiago, é o nosso dever, inclusive, mais do que isso, de entendermos o que está acontecendo na indústria, entendermos a temperatura que os assuntos estão tomando na indústria e trazemos de uma maneira estruturada, equilibrada e trazer em debate para que a gente possa evoluir dentro desses conceitos. Quantas e quantas vezes a gente já fez eventos no passado em que tinham aquelas discussões de monoativo, multiativo, novas emissões, etc. E os assuntos vêm e vão. E eu acho que é importante a gente trazer. Então, tem muitos assuntos importantíssimos que serão tratados. O tema central do evento vai ser justamente alinhado com isso. Então, olha aqui o link que está aqui abaixo. Se inscrevam lá para vocês terem acesso a essas informações iniciais, essas informações prévias. E a gente se encontra dia 21 de maio na sede da B3. Faço questão de apertar a mão de cada um de vocês por lá, tá bom? É isso aí, Barone. Muito obrigado pela sua querida presença. E venha mais no canal, tá bom? Fica o convite para você vir mais no canal. Legal. Valeu, Thiago. Um abraço, turma. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Barone. Beijo grande.